Eu também estou fazendo langanha e eu sou bom. É assim? Você está fazendo o que, nego? Eu estou fazendo langanha e eu sou bom. Jesus! Olha aqui. Nossa, nego. Você vai derrubar tudo lá embaixo. Manda um recadinho para a vovó Alice. Oi vovó Alice, tchau. Nossa, só isso? Oi vovó Alice, está bem aí? Está com saudade de eu? Muito, muito, muito? Tá bom, bom, tá bom, tá bom. E aí, quando o meu pai estiver? Quando o meu pai está com saudade de mim. Eu estou muito com saudade de mim aí. Pai, arameci muito. Agora eu vou perder bem. Vai aonde? Perder bem. Aham.